Abertura 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 Todos querem o fado Estão tão avisado e convencido também Tu para dançar-se ao meu lado Tens que te portar bem Mas eu agarro bem a elas Não sei o que dão a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E por muito juízo Mas eu agarro bem a elas Não sei o que dão a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E por muito juízo convencido Ai Como então convencido que este? Meu Deus Além de falso, convencido também Vamos lá Eu não desço, é Bata as palminhas, vamos lá Isso Lá vai eu, lá vai eu Mas eu agarro bem a elas Ai não senhor E dou a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E ter muito juízo Viste? Mas eu agarro bem a elas Não senhor E dou a maçonelas Mas que eu vou Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E ter muito juízo Mas eu agarro bem a elas Aquela brilha ali Não senhor Aquela E dou a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E ter muito juízo Mas eu agarro bem a elas Está atrás Não senhor E dou a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E ter muito juízo Mas eu agarro bem a elas Ai não senhor E dou a maçonelas Mas que eu vou Tu para dançar-se ao meu lado Tens que estar comportado E ter muito juízo Viste? Mas eu agarro bem a elas Ai não senhor E dou a maçonelas Mas se eu gosto pra dançar no meu lado Tens que estar computado e não se esconvencido